Cheio da cortina, a gente vai mostrar a fábrica ou não vai, Nelson? Vamos, vamos mostrar a fábrica, vocês tem que ver a fábrica, não é isso? Então fala, uma das vantagens, além de ser uma fábrica, é uma das vantagens de comprar a cortina aqui. Você compra a cortina, você tem qualidade, 18 anos na confecção. Paga em 30 dias? Você paga em 30 dias, vai pagar com 30 dias o primeiro cheque. Você tem 5 pagamentos e eu vou até a sua residência fazer essa cortina bonita sob medida. Sob medida, sem compromisso nenhum, viu? Sem compromisso nenhum. Deixa eu dar um preço ali, olha, essa azulzinha aí, completinha, do jeito que você tá vendo, 4 de 30 reais, certo? O primeiro chequinho pode ser pra 30 dias. Vem aqui que a gente quer mostrar a variedade que tem e a quantidade. Vem aqui, vem cá do meu lado, né? Olha aí, a variedade você tá podendo conferir. Tem tapete, carpete, cortina sob medida, pronta entrega, como ele já disse. Quer ver? Vamos dar mais um preço, olha. Aquela azulzinha, chega lá na azulzinha, a gente vai dar o preço da... Ah, vamos dar o preço dessa aqui também? Exatamente, essa cortina aí, 2,80 por 3, 4 de 30, nós temos a pronta entrega. Completinha também. Já sobrou do Natal ainda. Beleza, aqui, olha, a azulzinha que eu falei. Quanto? Aquela 4 de 50, são 2,80 por 3. Check-in pra 30 dias? Check-in pra 30 dias. Primeiro cheque pode ser de 40? Pode, pode, pode. Pode ser? Pode ser. Então 1 de 40 mais 3 de 50. Exatamente. Certo? Pra aquela azulzinha ali, hein? Choramos um pouquinho aqui. Agora aqui, olha, aí você vai poder conferir a variedade que ele tem, tá? Em tecidos, gorgurão também, muito gorgurão, diferente a fábrica, é logo aqui do lado. É logo aqui do lado. É, fabricando há 18 anos que o Nelson tá aqui segurando firme aí pra poder vender mais barato, né, Nelson? Exatamente. Maravilha, olha, tecido, como eu já disse, muita variedade, viu? Mostra um pouquinho o gorgurão aqui, que tá muito bonito. Segunda sábado eles estão até as 9 da noite, no domingo das 10 às 8, na Avenida... Na Avenida João 23, 310 Vila Formosa, o nosso telefone é 6911 4077. Eu quero aqui agradecer ao ano todo, aos meus funcionários, aos meus amigos, todos os meus clientes que vieram aqui e desejar um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz e muita alegria. Obrigada. Cheio da cortina.